Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. E que bom que você está aqui conosco hoje, mais uma vez. Muito obrigada, Deus te abençoe. E hoje a nossa leitura, aquela leitura que você faz em particular, está em 1ª Carta de Coríntios, capítulo 2. Que Deus possa falar com você nesse dia. Eu quero fazer essa leitura com você. São apenas 15 versículos, é rapidinho. Diz assim, a mensagem a respeito do Cristo crucificado. Diz assim, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi em nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Olha que coisa gloriosa, né? Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras sem ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa maravilhosa! Nós temos a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, tendo a sabedoria que Ele nos dá que vem do alto, nós cuidamos dos nossos. É o tema de hoje. Cuide dos seus. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Isso é o que Paulo diz. O primeiro compromisso em ministério que um seguidor de Cristo deve ter é a família. Não desista de você, tampouco de sua família, apesar do problema que possa estar enfrentando. Ontem, nós estávamos conversando na porta da igreja, e a minha pastora, ela sempre fala com a gente, né? Que mudar de família não resolve o problema, porque a gente já passou uma vida inteira, né? Com o nosso cônjuge, já conhece as suas dificuldades, os seus defeitos. Aí a gente troca, vai fazer casar com o outro, né? Viver com o outro. Aí a gente está arranjando novos problemas, né? Então, a gente precisa lutar e cuidar da nossa família. Pessoas bem-sucedidas são bem maiores que os próprios problemas. Seja você marido, mulher, pai ou filho, precisa investir na sua família. É um trabalho em equipe, né? Somos uma grande equipe. Cada um faz a sua parte, cada um sabe da sua responsabilidade. Então, se cada um exercer o seu papel dentro do lar, as coisas vão fluir com leveza. A gente sabe disso. É sempre maravilha, beijinhos, abracinhos, o mar de rosa? Jamais, família nenhuma. Nós somos um grupo de pessoas imperfeitas dentro de uma casa. Então, e principalmente depois que se tornam adultos, que cada um tem sua opinião. Mas se cada um ter consciência da sua responsabilidade, vai fluir. É um grande trabalho em equipe, né? Então, a família tem que ser a sua prioridade. Decida ser bem-sucedido. Existe crescimento para quem encara os desafios com fé e confiança em Deus. Família dá trabalho. Família é um trabalho. Mas ontem, o meu filho ministrou na palavra ontem sobre o trabalho, que nós precisamos passar por um período de preparação. Nesse período de preparação, a gente não pode adiantar as coisas. E aí, depois que a gente faz tudo no seu tempo, com sabedoria, a gente vai desfrutar da recompensa. Assim, a gente faz dentro do casamento. O namoro é o período de preparação. Nesse período de preparação, você não antecipa as coisas. E aí, você vai desfrutar de um casamento feliz, de um matrimônio feliz, na presença do Senhor com a benção dEle. Feliz aqueles que não anteciparam os eventos do casamento. Olha, talvez até hoje você tenha conduzido a sua vida com a força do braço. Mas agora deixe o Senhor conduzir, pois com certeza vai ser muito mais fácil. Eu sei que muitos tiveram problemas, tem pessoas que tiveram problemas no seu relacionamento. Houve situações que foi preciso separação, porque tem casos que precisa. Tem casos que a pessoa luta, 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 até se exaurir. E aí, não tem jeito mesmo. Porque tem um ditado que fala assim, que quando um não quer, dois não brigam. Então, quando um não quer manter o relacionamento, não consegue. Os dois têm que estar alinhados. Os dois têm que estar com o mesmo pensamento. Quando sentarem para se resolver, tem que ser no intuito de resolver o problema que está acontecendo dentro do relacionamento para continuarem e não para separar. Mas se existe um caso que é necessário a separação, então, infelizmente, não tem como. Mas aí, você já aprendeu como fazer para não errar de novo. E aí, se houver um segundo casamento, que você faça valer a pena. E aí, no fim, Deus vai resolver com você. É você e Deus. É você e sua intimidade com Deus. Mas que você aprenda, que faça sim valer a pena. Possa colher frutos. E a gente acredita que, em alguns casos, a gente vê que foi necessário e a gente vê que o segundo casamento tem sido uma bênção. Em alguns casos específicos. Olha só. Quando criança ou adolescente, eu não tinha muitas possibilidades de mudar a realidade da minha família. Isso aqui é o pastor Júnior falando, tá? Pois, além de ser extremamente tímido, não conseguia ver possibilidade de mudar nenhum cenário. Contudo, chegou o dia em que eu tive a oportunidade de formar minha família. Aquele menino que se tornou um homem sem referência paterna, tornou-se pai. Eu não tive um bom modelo, um exemplo para ser seguido. Então, tive de construir, por meio do relacionamento que tenho com o Senhor, o caráter de pai que os meus filhos precisavam. Como disse, não sei qual é a posição que você ocupa na sua família. Se é apenas de filho ou de alguém que já é responsável por outras pessoas. A grande questão é que, com a ajuda de Deus, todo cenário caótico pode mudar. Toda história pode ter um novo rumo. Então, decida hoje viver algo novo. Então, esse é um relato do pastor Júnior. Ele veio de uma família desestruturada. Em outros vídeos a gente vem falando sobre isso. Então, hoje ele é um modelo, é um pai modelo, mais foi preciso ele ser amoldado pela palavra do Senhor. Então, se você também não teve uma referência paterna, não teve uma referência materna, que aqui nós estamos falando com os dois públicos, o masculino e o feminino, se vocês não tiveram referenciais, a Bíblia é um referencial. Eu também aconselho a você procurar pessoas de fé, pessoas de confiança, e você possa tê-los como referencial. Aqui, no estado de Goiás, eu tenho meu pastor e minha pastora como referencial. E lá no Piauí eu tenho meu pai e minha mãe, mas eles estão mais distantes de mim. Então, aqueles que estão mais próximos, que eu posso estar conversando sempre, olho no olho, são os meus pastores. Então, eles são meus referenciais. Referenciais de vida cristã e referenciais de vida a dois. Porque até o momento, eles têm mostrado que eu posso tê-los como referencial. Então, busque pessoas de confiança para ser sim suas referências e em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu creio. Eu já tive problemas difíceis também e busquei nos meus pastores. Eles como referenciais me ajudaram. E estamos firmes pela graça do Senhor. Estamos firmes e felizes para a honra e glória do Senhor. E a nossa palavra-chave de hoje é cuidado. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Esse é o conselho do Senhor. Então, fique atento. Observe o que está à sua volta. Observe os seus pensamentos. Observe o que você tem enchido a sua mente para você não cair, tá? E se cair, você tem um advogado que cuida de você e você continue lutando pela sua família, continue lutando pelo seu casamento. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família, tá? E aqui a nossa frase de hoje é alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome, tá? Então, se você tem medo de um divórcio iminente, não sente para discutir um divórcio. Não sente com o seu cônjuge dando opção de divórcio. Nunca, 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 nunca na sua vida faça isso. Sentar para propor divórcio. Sente-se com o seu cônjuge para propor uma solução para o seu problema. E seja maduro ou madura o suficiente para dizer para o seu cônjuge já passamos por esse problema, já passamos por diversos problemas, mas eu quero lutar para nós envelhecermos juntos, né? Assim como a Bíblia diz até que a morte nos separe. Tá bem? Faça sim. Alimente a sua fé e o seu medo vai morrer de fome. Então, se é isso que você tem medo, medo de uma traição, alimente o seu cônjuge para que ele não precise buscá-la fora. E converse sobre isso. Mas não proponha divórcio. Nunca, nunca coloque o divórcio na mesa como solução do seu problema. Tá? E assim vocês terão vida plena. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não importa o momento em que esse vídeo será assistido. Mas, Senhor Jesus, eu creio que a Tua presença será real onde esse vídeo estiver sendo executado. essa família, essa família, Senhor, aqui representada. Que o Senhor venha agir, ó Deus. Se porventura, Senhor, o divórcio foi a opção colocada na mesa, que hoje seja retirado em nome de Jesus. Porque o Seu desejo é que as famílias cresçam unidas, fortes, para juntos fazermos uma igreja forte, uma sociedade forte, Pai. Queremos uma nação forte e a base são famílias fortes, Pai. E isso o inimigo tem lutado para tirar de nós, Pai, principalmente da igreja, Senhor. Venha, Pai, nesse momento, Senhor Jesus, nessa manhã, repreender todo o Espírito, Senhor, de prostituição, todo o Espírito, Senhor Jesus Cristo, de lascívia, Pai. Venha repreender, Senhor, todo o Espírito, Senhor Jesus Cristo, de adultério, todo o que tem rondado, Senhor, os lares, a pornografia, que o Senhor venha repreender, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos, Deus, famílias fortes, queremos crianças, adolescentes, jovens, adultos, fortes, dentro do lar, meu Pai, prontos para enfrentar as dificuldades que virão, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Pai. Eu creio, Senhor, em Teu nome, Pai. Em Teu nome, Senhor, eu creio que famílias serão libertadas, Pai. Famílias que estão, à beira da ruína, serão colocadas de pé novamente, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo as famílias, Pai, nessa manhã, meu Deus. Em nome de Jesus, que cada família possa colocar o Senhor como prioridade. Que cada família possa temer o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu Te engrandeço. Eu Te exalto, Te glorifico. E em Teu nome, eu abençoo o Brasil, Senhor, que bata em retirada todo o projeto contrário, tudo o que o inimigo tem proposto, Senhor, para o nosso Brasil, que caia por terra, em nome de Jesus. Eu Te engrandeço, Te louvo, Senhor, para a Sua glória, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus Te abençoe. E muito obrigada por permanecer conosco até agora. e se esse vídeo, se esse momento foi bom para você, te edificou, compartilhe com alguém que você ama, com alguém que você sabe que precisa, compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Compartilhe, curte, se inscreve se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário, venha me ajude a construir esse canal, me ajude a levar a palavra do Senhor. Amém? Então, até amanhã com mais um Café com Deus Pai, se assim Ele nos permitir. Deus te abençoe.